Hello, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e hoje eu vim responder a dúvida da Paula Gusmão, que me perguntou o seguinte Quando foi o momento que você descobriu que chegou no estilo e na cor que você queria em fotografia? Não teve um momento específico, tá, Paula? E sim a análise de pontos em que eu estava melhorando É uma evolução a cada trabalho e quando tinha alguma coisa que eu não gostava no resultado eu já guardava aquilo dali na minha cabeça pra não repetir o mesmo erro em outros trabalhos seja em relação a cor, ou a edição, ou a cor da roupa do meu cliente ou o horário que eu estava fotografando, a locação ou alguma coisa que eu fiz e eu não, sei lá, a pose não ficou legal, a composição não ficou legal Eu ia guardando isso, sabe? E até hoje mesmo eu sinto que eu vou evoluindo mais a cada trabalho porque eu continuo analisando o que eu faço e isso é a melhor coisa Não teve um momento em que eu, tipo, agora eu cheguei na minha cor Eu fui melhorando várias coisas e a minha fotografia foi me agradando mais Eu via menos erros e mais pontos positivos Isso é bem legal porque você vai ficando mais apaixonado pelo trabalho que você faz, sabe? E você vai saindo também mais confiante dos seus trabalhos Você vai tendo mais confiança pra entregar o trabalho pro seu cliente porque você não fica cheio de dúvidas de será que ele vai gostar? Aí será que tá bom? Será que a edição tá boa? Será que a edição tá atemporal? Será que ele vai gostar dessas fotos daqui a um tempo? Eu tinha muitos questionamentos, pelo menos, e... Isso vai passando, sabe? Vai passando porque você vai ficando mais treinado Vai passando porque você vai ficando mais confiante Vai ficando porque você vai tendo os trabalhos anteriores que você recebeu Que você recebeu, não, que você entregou Você recebeu o feedback dos seus clientes Todo mundo elogiando, todo mundo apaixonado Todo mundo publicando, te marcando Fazendo mal propaganda, te indicando pras pessoas Então isso são... Vão gerando filtros, né? Que você vai percebendo que o seu trabalho tá ficando bom, né? E aí você vai ficando mais orgulhoso Isso é muito legal Chegar nesse estágio e aos pouquinhos também Vocês vão conseguir isso, tá? E agora a gente vai lá pro meu computador analisar Algumas fotos do meu trabalho Pra entender melhor essa evolução Como funcionou tudo até eu chegar onde eu tô hoje Onde eu considero, pelo menos, o meu trabalho Não bom, maravilhoso, perfeito, nada disso Mas um trabalho que me agrada, sabe? Um trabalho que eu tenho orgulho de mostrar De falar sobre, de entregar pros meus clientes Tentei separar aqui em três etapas do meu trabalho Começando pelo meu início na fotografia Tentando ainda descobrir o que eu gostava O que eu fazia, qual era que eu ia trabalhar Vamos falar assim Foi início, meio e fim, não Porque eu não parei de trabalhar com fotografia, né? Mas o ponto em que eu tô hoje Se você tá vendo esse vídeo na época que ele tá saindo Eu tenho cinco anos de trabalho Atualmente com fotografia Mais ou menos, assim Cinco anos, cinco anos e meio E aí eu dividi entre os meus dois primeiros anos Aí a segunda parte eu botei, tipo, terceiro e quarto ano E a última parte que eu vou mostrar É o meu último ano, tá? Os meus últimos trabalhos, enfim Aqui é o meu começo na fotografia Claro que, gente, aqui eu peguei fotos selecionadas Específicas que eu quero falar alguma coisa sobre Mas teve muita coisa melhor do que isso Muita coisa pior do que isso Aqui, aparentemente, pode até Eu acho que não tem estilo nenhum definido aqui Mas pra você, os seus olhos podem parecer que Nossa, já tava um trabalho muito bom Mas, assim, isso daqui foi uma foto De um trabalho inteiro, cheio de erros Mudando de cor ao longo da sessão Então, assim, vamos por partes Esse daqui foi o meu primeiro e segundo ano de trabalho Meus primeiros meses, meus primeiros trabalhos Maioria de portfólio Outros cobrando super barato ainda E todo o trabalho que eu entregava nessa época Que eu precisava, né? Eu ficava morrendo de medo do cliente gostar ou não Então era uma dúvida muito grande Uma insegurança, né? Eu fazia foto de casamento nessa época aqui ainda Então eu fazia basicamente o que aparecia na frente Porque, por exemplo, esse casal aqui Eu fotografiei o casamento deles depois Esse daqui foi em um workshop Essa sessão aqui foi uma cliente mesmo Essa aqui também era cliente de acompanhamento Mas, por exemplo, quando eu coloco ela aqui Eu lembro de uma coisa Ela queria sempre... A Carol, um amor de pessoa Eu não tô reclamando de nenhum desses trabalhos aqui, tá? Gente, não me entendam mal Mas eu tô falando em questão de estilo Quando eu fotografava o Matheus O primeiro aninho deles A gente fez várias sessões de tema Nessa foto daqui, por exemplo Ele tava com um bigodinho Que era época de festa junina Então ele tava com roupa Com gravatinha de festa junina Então, aparentemente, essa foto aqui É um retrato de família e tal Mas era uma sessão com tema E isso descaracterizava, né? Descaracteriza, na verdade, hoje em dia O meu trabalho, na época A pessoa queria tema Eu fazia tema Aqui, essa bebezinha também Mesma coisa Essa toquinha meio de mini e tal A cor dessa sessão aqui do canto Totalmente diferente Das outras E totalmente diferente Do que eu faço hoje em dia E nessa sessão eu mudei várias vezes de tom Com cada local eu fazia Eu editava com uma cor Eu não tinha uma linha pra seguir Mesma coisa nesse daqui É uma foto que Uma sessão que eu puxei bastante assim Pro escuro, por mais que não pareça Tem um fade nessa foto Que, por exemplo, nessa daqui não tem Pode observar pelo tom do cabelo aqui Ou do Dudu Fica bem mais escuro Bem mais puxado pro cinza, enfim Também foi uma sessão em 2014 Ano de Copa Que o pai queria fotografar com roupa de Brasil Com tema Então a gente também foi Fez em tema Até foi na casa deles Mas tinha essa questão do tema Eu ainda não tinha Minha edição definida Essa sessão aqui Eu coloquei aqui Pra poder falar pra vocês Que nessa época Eu ainda não tinha Muita definição Eu não sabia auxiliar o cliente Com questão de roupa Então o preto Que eu não gosto Nas minhas fotos Era uma coisa super característica Porque preto é uma cor Uma cor muito usada, né Então meus clientes viviam Indo de roupa preta Para as sessões Roupa escura Que eu não gostava Mas nessa época Eu não enxergava isso Eu não enxergava Que a roupa preta Era um fator Que me deixava Quebrando a cabeça Ali na hora de editar Essa sessão aqui Eu também coloquei Por quê? Por mais que As cores estejam bonitas Eu não ajudei eles a escolher Então eu não sabia ajudar Meu cliente com questão das roupas Então aqui foi sorte, né Eu consegui uma conexão Mas porque eles eram muito fofos E não porque eu estava super segura E tranquila com a minha direção A luz aqui eu gosto Mas vocês podem observar Que aqui está tudo estourado O branco aqui entrando Para o vestido dela Que é amarelo Estourando aqui o mar Mesma coisa aqui Nessa sessão A roupa dele aqui Mesclando Mesmo tendo esse amarelinho Entrando lindo Eu adoro essa foto Adoro várias dessas aqui Na verdade Mas tem esses errinhos Sabe? De detalhe Essa daqui foi uma sessão Que foi para uma loja Então eu ainda Hoje em dia eu não fotografo Mas para a loja Não faz parte do meu trabalho Então é legal de vocês observarem isso Que aparentemente O trabalho está bonito Está legal Mas eu era insegura Eu não sabia instruir Meu cliente com questão de roupa Eu fotografava em horários errados Fotografava em luz ruim Porque eu não sabia Que horário que eu tinha que fotografar Cada foto da minha sessão Tinha uma edição Eu editava as sessões Entre si Com cores diferentes Eu não tinha uma harmonia Tá? Depois Foi a metade do meu trabalho Três anos trabalhando Já mais ou menos Eu começando A ter mais segurança Com o meu trabalho Gostando mais Entregando trabalhos Em que eu ficava orgulhosa Sabe? Eu comecei a gostar do meu trabalho Já tinha estudado mais Eu ainda fazia várias sessões Assim Várias não Mas uma sessão ou outra Um trabalho ou outro Fora do que eu realmente queria fazer Mas eu já estava encaminhando muito mais Sabe? Eu já estava conseguindo não estourar Por exemplo Se fosse no meu primeiro ano de trabalho Essa foto aqui Estaria com isso aqui Essa renda aqui da cama Toda estourada Passando para o rostinho da Maia Eu já estava começando a trabalhar mais A minha composição Então prestando mais atenção Nos detalhes das cenas Fazendo foto mais de pertinho Outras fotos mais de longe Conseguindo pegar bem o cenário Fotografando festas infantis melhores Entrando mesmo na fotografia de família E gostando mais dos meus resultados com festa Essa festa ainda tem alguns momentos Em que eu erro a edição Erro não, né? Mas que eu não percebia Que a edição estava muito diferente Mas eu já estava começando a gostar bem mais Do meu trabalho Essa sessão aqui da Bruna e do Patrick É linda Essa aqui da Bi e do Ciro também Essa sessão aqui do Vicente no quartinho É uma das minhas favoritas Essa aqui da Stephanie Também conseguiu uma luz muito bonita Essa aqui do Caio Consegui fazer Fotografar ele com 13, 15 dias Então foi meus primeiros ensaios De newborn lifestyle Na casa do cliente Então eu já estava muito mais satisfeita Com os meus trabalhos E eu já entregava assim Tá lindo Sabe? Eu já tinha muito mais confiança Eu sabia que eu estava entregando bons trabalhos E na outra sessão Nessas outras aqui Eu entregava cheia de questionamentos Se o cliente ia gostar Se estava bonito Se estava legal Se de fulano de tal Não estava melhor do que o meu Enfim E aqui por último O meu trabalho atualmente Já bem dentro do meu estilo Em questão de cores Em questão de padrão Do que eu fotografo Como eu fotografo Uma foto que eu já Já parto do princípio Que o cliente vai gostar E se tiver alguma coisa negativa É que vai ser uma surpresa Então essa confiança É muito boa de ter E aos poucos Vocês vão conseguindo isso também Já estou totalmente dentro Do estilo que eu queria fotografar E também Dentro da área de atuação Que eu quero trabalhar Já tenho os meus clientes Meu perfil de cliente Arrumadinho Do meu jeito Eu já faço festas infantis Muito mais bonitas Do jeito que eu gosto Com temas diferentes Com uma luz boa Eu já domino mais Meu equipamento também Então É uma fase do meu trabalho Em que eu consigo perceber Que assim Estou no meu estilo Esse daqui Eu estava chegando No meu estilo Ficando mais orgulhosa E essa daqui Eu estava Tentando me encontrar E já partindo Dessas fotos mais clarinhas E tal Eu tinha um rumo Mas eu ainda tinha Muita insegurança Então Esse é um pouquinho Da minha Essa é um pouquinho Da minha evolução Até chegar onde eu estou hoje Que eu considero Meu trabalho bem bonito Dentro das coisas Que eu quero Dentro dos padrões Que eu quero alcançar Dentro das cores Que eu quero atingir E do meu público também Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado De saber um pouquinho Do processo De definição De estilo Do meu trabalho E que as dicas Tenham sido úteis Para o seu trabalho Também Para o que vocês fazem E se você gostou Do vídeo Curte aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Para receber os outros vídeos E vai lá no Coisa de Fotógrafa também Para receber As dicas que eu mando Só para a galera Que está inscrita por lá Beleza? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau